Por trás do Bolsonaro deve ter uma máscara. Certeza. Por quê? Ele tem uma máscara. Qual a máscara? Tenho certeza. Então manda, qual é que é? O que você acha? Superman. Você viu? Sério, de verdade, eu quando penso no... É no Superman que vai salvar a gente, gente. É o pior que eu acredito. Ele é muito... Sabe por que eu acho que ele ganhou todo mundo? Ele é muito capitão nascimento, mano. E ele fala a verdade. É o mesmo sentimento que você tem no tropa direito. O cara chega... Então, tipo, você sente que o cara... Adorei que ele falou assim, ó. Vocês moram na favela? Sai todo mundo que é bonzinho, porque a hora que eu entrar lá eu vou matar tudo que sobrou. Ele falou isso. Quer dizer, ladrão, não quero mais ladrão. Na favela tem um monte de gente bacana, barro maravilhoso, uma comunidade de pessoas. E aí, eu já tenho um monte de gente bacana, barro maravilhoso, uma comunidade de pessoas. E aí, eu acho que você tem um monte de gente bacana, barro maravilhoso.